Fala meu povo, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer uma mistura de sementes para canário. Muita gente pede, muito novato, tem essa curiosidade de saber qual a melhor forma e distribuição de sementes para a criação de canário, tá certo? Lembrando pessoal, aqui é um exemplo de mistura de sementes. Você pode fazer a mistura de sementes para vocês, da forma que vocês acharem melhor, tá certo? Por exemplo, aqui na minha criação eu forneço duas misturas, uma é só com alpiste ninja, com a misturazinha básica e a outra é com essa seleção mais avançada de sementes, que vai aí quatro, cinco sementes, tá certo? Então esse será o vídeo de hoje, eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês. Antes do vídeo pessoal, propriamente dito, peço a vocês, deixe o like, fortalece o canal, tá certo? Faz com que esse vídeo chegue a outros criadores, principalmente iniciantes, como eu sempre falo a vocês, é o foco do meu canal, incentivar e ajudar os iniciantes, tá certo? Pessoal, o seguinte, primeira coisa que a gente vai, eu vou explanar para vocês quais são a nomenclatura dessas sementes, tá certo? Lembrando sempre pessoal, essa aqui é semente alpiste, alpiste precisa ser a base, ou seja, a maior porcentagem nessa mistura de sementes precisa ser de alpiste, tá certo? Alpiste precisa ser, no caso da mistura de sementes, a principal fonte de proteínas dos canários, tá certo? Claro, fora outras qualidades nutricionais que o alpiste tem, que outras sementes não tem, por isso que o alpiste precisa ser em maior quantidade, tá certo? Então assim pessoal, para essa mistura, o que é que eu estou utilizando? Eu estou utilizando semente de alpiste, semente de níger, tá certo? Níger, ela é uma semente muito oleosa, também rica em proteína, que ajuda muito, principalmente no brilho da pulmagem, da qualidade da pulmagem. Também estou usando aqui aveia, essa aveia pessoal, é aveia sem casca, tá certo? Porque se você for procurar no comércio, existe dois tipos, aveia com e aveia sem casca, para os canários a gente utiliza aveia sem casca. Agora um detalhe pessoal, aveia normalmente ela vem com muito pó, então se vocês puderem peneirar essa semente, é muito importante, aveia, tá certo? Essa aqui, ela é muito limpinha, então não vai ter a necessidade, não tem pó nenhum, então já vem bem tratada, foi comprada em um ambiente muito responsável, vamos dizer assim, tá certo? Uma outra semente é a semente de cousa, essa semente é muito boa pessoal, é uma semente macia, também rica em proteína, que os canários gostam demais, tá certo? Então, muito boa semente de cousa. E a outra é linhaça. Linhaça, existem dois tipos, tem a linhaça dourada e a linhaça marrom, ou em alguns lugares chamam de linhaça preta, tá certo? Mas a linhaça também, assim como ninja, é uma excelente fonte de óleo, a oleosidade, tá certo? Que os canários podem ter, vocês podem encontrar também na semente de linhaça, tá certo? Nessa situação eu vou usar a dourada, a dourada não, a preta ou a marrom, essa aqui eu vou chamar de marrom, tá certo? Então, a gente vai fazer uma mistura de cinco sementes, tá certo? Vou fazer uma proporção de um quilo, para vocês verem como é que a gente faz. Como é que eu vou usar pessoal? Aqui eu vou usar, lembra que eu falei qual alpiste precisa ser em maior quantidade? Vou usar 70% de alpiste, deixa eu ligar aqui, tirar a tara. Vou usar 700 gramas no caso de alpiste. 700 gramas de alpiste, sobrou um pouquinho. Vê só, qual é a jogada agora? Aqui eu tenho quatro sementes, certo? A gente está no período de reprodução, então período de reprodução, o que é que eu vou fazer? A fêmea alimenta muito os filhotes no nil, então eu vou colocar uma quantidade maior de aveia, porque elas gostam muito de pegar aveia para alimentar os filhotes, tá certo? Então, dependendo da época do ano, eu posso colocar mais aveia, ou também dependendo da época do ano, eu posso colocar mais ninja ou mais de linhaça, por quê? Lembra que eu falei que são muito bons na questão da oleosidade dos passarinhos, da pulmagem, então isso aqui vai ser muito importante, principalmente na muda de pena, tá certo? Porque vai nascer a muda, vai nascer as penas, e as penas vai vir bem brilhosa e sedosa, tá certo? Então, nesse momento de reprodução, não vou usar muito. O que é que eu vou usar? Coloquei 700 gramas aqui, certo? Vou colocar mais 100 gramas de aveia sem casca. 100 gramas de aveia sem casca. Então, já temos 800, certo? 100 gramas de ninja, vou colocar 100 gramas de ninja. E sobrou essas outras 100 gramas, certo? Então, essas outras 100 gramas, eu vou dividir 5% de linhaça e 5% de cousa, ou seja, eu diminuí a quantidade de lipídios, que é o óleo, a oleosidade, tá certo? E intensifiquei na questão da aveia. Muito importante essa observação, tá certo? Então, vou botar aqui, ó, 50 gramas. Coloquei 50 gramas de linhaça e agora 50 gramas de cousa. 50 gramas de cousa. Tem um pozinho aqui. Então, deixa eu pegar o material só pra mexer. Peguei aqui a colher, vou mexer e vocês vão ver como vai ficar essa mistura. Não gosto de pôr a mão, tá, pessoal? Tá aqui nossa mistura, certo? Mistura caprichada, hein? Alpiste e aveia. Por que aveia? Porque a gente está no período de reprodução e as fêmeas gostam muito de pegar aveia para fornecer para os filhotes. Então, é isso, pessoal. Notem que o que eu falei aqui. Na mistura de sementes, você pode variar o cardápio, tá certo? Em cada época dos seus canários, você pode estar variando. sempre, na minha situação, sempre 70% de alpiste. O restante, a gente vai balanceando de acordo com a época do ano. Então, é isso. Vídeo simples, vídeo muito bom pra você que é iniciante, pra você aprender a fazer uma mistura de sementes. Lembrando, pessoal, a mistura de sementes precisa sempre ser bem limpa e higienizada, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, é importante demais no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto.